Bom dia a todos, pra quem conhece o Fabrício, hoje aqui vai começar mais um vídeo do meu canal O vídeo de hoje, ó, nós estamos gradeando aqui, ó, com a grade da Arthur O trator, a 950R, é o trator aí, ó, o trator é bom, ó gente, ó Tá puxando bom essa grade, ó, é o trator aí, ó E olha como tá ficando a terra aqui, ó, tá ficando muito bom Então vai deixar lá, inscrever no canal se não for inscrito Que vai ter vários vídeos de gradear com o trator Então bora lá, né gente? Aqui ó, gente, ó, ó como tá ficando a terra, ó Tá cortando, ó, tá ficando boa Ó aí, ó Ó como tá ficando a terra, muito bonito, ó Ó lá, ó E ó, tá cortando, é o Valtra, a 950R e o Maxfex 275 É, quase, é o 4275, né? E ó, as duas grades, é de 14, uma baldama tatu Olha aí, ó, tá cortando demais, ó Tá ficando bom Jogou esteca, ó, tá meio preto aí ser esteca, ó Ficou bom, ó Esteca é bom demais pra terra Aqui vai dar um nibão Aí Aqui é grande A roça aqui é grande Tem essa aqui Tem aquela lá embaixo, ó lá, ó É grande Ó aí, ó Agora aí o Valtra chega aí O Valtra chega Aí, ó Aí, ó É porque é comprido, né? Aí demora vir Mas tá ficando bom até, ó A terra é boa, a terra é macia Bonita a terra, ó Uma terra é bonita, ó Gente, ó Vai deixar Ah, inscreve-se no meu canal se não for inscrito E obrigado de coração 800 inscritos Gente, eu nunca imaginei, hein? Nós bateu a meta, hein? De 800 inscritos Obrigado de coração Deus abençoe vocês tudo E vão crescer aí no canal no YouTube Vamos se inscrevendo E agora a meta agora é 900 É 900 E logo logo eu cheguei a mil Em fé em Deus E vamos se inscrevendo aí, tá? Vai ficando bom E obrigado mesmo 800 Daqui uns anos vai ser 800 mil Hoje é 800 Mas daqui uns anos vai ser Muito mais Aí, ó Aí, ó Tá ficando bom a terra, ó Loguinho o Walter vem aí Olha lá, ó Tá chegando ali Tá ficando muito boa As duas graças A tatuinha e a baldã é igual Corta é bom demais As duas tá cortando muito Eu acho que não tem diferença, não Tem tudo de jeito Só mudar a máquina Mas tá cortando demais É bom demais Aí, ó A terra aqui é boa É plano, ó Boa pra silar Gente, ó Na hora que for silar aqui Porque logo, ó Sila, né? Eu vou vim cá gravar Aqui, ó A gente silou aqui Não, a gente puxou o silo, né? Mas aí eu não filmei Mas na hora que for silar Eu vou filmar Aí, ó A terra aqui É bonita Essa terra é muito bonita Olha lá o Walter Olha lá, ó Olha ele lá Tá longe o Walter Tá meio tampado Tá tampado E acho que tá chovendo Agora Essa semana aqui Não choveu Choveu Não, acho que não choveu não Até hoje choveu não Vamos ver, né? Tá cortando Ó a grade Olha lá Olha aqui, ó Gente, ó A grade ano aqui, ó A terra aqui é grande É muito boa Até aqui, ó O tamanho Olha aí A grade A grade tá cortando Olha aí Gente, ó A grade acabou Vai abrir outro caião aqui Olha, ó A grade tá cortando A grade aqui é grande Tá ficando bom Olha o jeito Tá ficando, ó Tá cortando muito bom A grade tá tudo fora demais A balda também tá cortando muito Muito boa Olha aí Olha aí Olha aí Tratura 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 Maxfax também tá arando, né, gente? Dois tratura e range Olha aí Vamos lá, Marfite, vamos lá. Vou rir para lá gravar o Marfite. A nossa aqui é grande. Marfite, vamos lá. Marfite, vamos lá. Marfite, vamos lá. Tá tampado. Tá bem tampado. Tomara que não chove, não. Deixa eu ver, não arra não. Ó aqui, ó gente, ó. Tá quase acabando, ó. Aqui embaixo já acabou, ó. Falta só essa fita aqui e essa aqui, ó. Pra acabar. Olha aí, ó. A roça é comprida e boa, ó. Olha o outro lá, ó. Tá cortando as grades. As duas grades tá cortando demais. Olha aí. Olha o trator aí, ó. Tá meio tampado, ó. Gente, vai deixar o like. Se inscreveu meu canal se não for inscrito. Tá cortando. Tá cortando. Tá cortando demais, ó. Até tá fofinho, ó. Tá cortando muito. Essa é uma grade boa. Olha aí. Olha aí, ó. Olha demais, ó. Olha lá. Olha lá. Dois trator cor... Dois trator arano. Rende demais. Rende. Olha aí, ó. Aqui tá o Walter e o Max Flex. Olha aí. Olha como ficou a terra, ó. A terra tá bonita, ó. Subi aqui em cima. Vou mostrar pra vocês. É um buracão aqui. Aqui tem um buracão, hein. Olha aí. É... Quando a enxurrada... Desce do mato aí, ó. Para aqui. Não vai na roça. Olha aí, ó. Lá pra baixo, lá, ó. Já acabou. Vocês tá vendo aí, ó. Aí. Aí, ó. Olha lá, ó. Acabou. Fica muito bonito, ó. Aí falta só esses aqui, ó. Pra acabar. E, ó. E agora nem acaba. E aí é comprida a roça aqui, ó. Olha aí. Uma terra bonita, ó. Esperar o Walter voltar, porque aí é longe mais. É porque é comprido, né. Aí o vídeo ficou rodando muito rápido. Aí dá muito... Vou falar. Muitos minutos, né. Vou esperar a volta voltar. Agora aí nós voltamos. Vou deixar o like, escrevendo aí. Olha lá, ó, gente. É o Max Flex, ó. O 4275, ó. Tá meio longe. Na hora que ele passar aqui, ó. Na hora que ele passar aqui, ó. Eu vou gravar pra vocês. Já vem o Walter, ó. Horinha chega aqui. Olha aí, ó. A cigarrinha tá cantando a cigarrinha. Eles falam que na hora que a cigarrinha canta, sobe, né. Olha aí. Olha lá. E, ó. É grande, né. Na velva, Walter. Oi, gente, ó. Olha aí, ó. Você estava vendo aqui, ó. Não dá pra ver, não. Não, é muito longe. Dá pra ver. Tá vendo, Walter? Walter acorda caramba, ó demais. Aí, ó. Aí jogou esteve aqui na roça, né. Ficou bom demais. Aí. Aí. Ó. O que é o traqueiro? O que é o traqueiro? Olha aí, ó Ó Gente, ó O mato aí, ó, tá verdinho Os capinhos, tudo verdinho, os capinhos, ó Porque tá chovendo, né Fica muito bem bonito Os capinhos ficam verdinho, ó Olha aí Tá ficando bonita a terra Não precisa nem passar nivelador Já tá tudo niveladinho Tem umas vacas lá, ó Tem um gado aí Tá niveladinho Olha aí, gente, ó Tá tendo mais fecha Vem aí, ó Bichão é bom Olha aí Lá vem ele Esse é o Max Esse é o Max Tá tendo mais fecha E aí, ó, gente, ó, trato do MaxFex, lá vem o Valtra, ó, a grade baldão corta, tá cortando, ó lá, ó, o MaxFex lá, ó lá, ó. E aí, ó, a grade baldão tá cortando demais na conta. Ó lá. Já não volta lá. E aí, ó. Essa terra é boa porque ela é fofinha. Aí. Os dois tratores, gente, demais da conta, gente. Vê o MaxFex. Aí. Aí, ó. A grade lá é baldão, ó, a grade boa. Olha lá. O MaxFex. Gente, esse aí é o dono da terra, sabe? Esse aí é o dono, o Fernando. Ele é o dono dessa terra aqui, ó. Aí, ó. Ele que planta aqui. Aí, ó. É o Fernando. Aí, ó. Ó o vale. 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 A graça está em volta, não é cortando Aí rende, né, gente? Aí rende. Ó aqui, ó, gente. Acabou aqui a terra. A terra aqui acabou já, ó. Ó como a terra ficou, ó. Muito bonita a terra ficou, ó. Ó como a terra, a nossa grade aqui, ó. Agora nós estamos indo pra outra terra. Que é lá de baixo, ó. Nós estamos indo lá pra cá de baixo. Ó como ficou, ó. Foi bonita, né, gente? Olha ele. Ficou bom demais. Olha lá o rato. Ficou bom, tô te mais na roda, ó. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom demais. Hoje é legal de chegar lá, nós volto, ó. Ó aqui, ó, gente, ó. Até aqui acabou já, ó. Olha aqui, ó. Já acabou essa aqui, ó. Olha lá. Não agrediu a Kesla, ó. Aqui o Walter, aqui, ó. Acabou de gravar. Acabou agora. Essa aqui acabou. E a grade aí, ó. A grade tá muito, meio de arcatotisco. E, ó, tá cortando. Olha como ficou, ó. A terra, ó. Ficou muito boa, ó. Ficou bonita a terra, ó. Gente, ó. Deixa bastante like, ó. Inscreve e não for inscrito. Aí, ó. Ficou boa. Aí. Ficou muito boa essa terra, ó. Ficou bonito demais. Olha aí, ó. Ficou boa, ó. Olha aí. Essa aqui acabou. Aquela ali também, ó. Já acabou. Aquela ali, ó. Olha aí. Essa aqui eu não filmei, não. Ficou aquela aqui. Olha aí. Tá com R$ 491,4. Bora. Aqui, ó, gente, ó. Hoje é outro dia, ó. Tá gratiando aqui a outra terra. Olha aí. Tá gratiando ali onde? Olha aí, ó. Tá caramba, ó. A outra terra aí, ó. Olha lá, ó. A outra terra. Olha aí a outra terra que nós gratiando. Hoje nós tá aqui. Ó o Valdo aí, ó. Aí tá arando mão, hein. Aí. Tá cortando mão. Aí. Tá cortando demais agora. Tá cortando? Não. É trato, ó. Ah, ó. É. Aí. 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 Olha aí, olha. É grande, né, gente? É grande, né? Olha aí. Eita, turmal. Olha aí. Eita, turmal. Eita, turmal. Olha aí, gente. Já ficou bom. Eita, turmal. Vamos ver que chove, né? Não pode chover hoje não. Chove amanhã. Vamos ficar na terra aqui, ó. Gente, olha aquela roça lá, ribão. Nós fizemos ontem. E aquela outra ali, ó. Bem ali, ó. Bem ali de baixo. Tem mais uma roça ali. Nós fizemos também ontem. E hoje nós estamos aqui, ó. Olha lá, Val. Olha lá, Val. A roça aqui é grande, ó. O tamanho. Aí. Grande, mas na conta. E, ó. O avião volta e o Max fecha. Já vem esse. Tá cortando a mão. Tá cortando a mão. E aí, ó. Olha ele, ó. O gado vai cortar um barro. Olha aqui, ó, gente, ó. Olha como tá ficando a terra, ó. Gente, ó. Aqui é a descida aqui, ó. Descidando aqui, ó. O tamanho dessa descida aqui é um morro, né? Vai lá aqui também. Gente, tá vendo lá naquele barracão, ó. Lá tem um Valmet, ó. Um Valmet, ó. Ô, gente, ó. Se vocês quiserem ver o vídeo mostrando o Valmet pra vocês aí, ó. Só comentar aí que eu volto aqui e faço. Se vocês quiserem ver, é só comentar. Fabrício, faz o vídeo do Valmet. Aí eu vou fazer. E olha aqui como tá ficando a terra aqui, ó. E ó, tá bonito, ó. Tá vendo aquela lá? Tá vendo aquela lá em cima, irmão? Então, aquela lá em cima de tudo. Aquela, não, aquela, é. Aquela nós acabou ontem. Olha como tá ficando. Vai gradear isso aqui tudo indo, ó. Onde eu tô passando aqui vai gradear. Olha aí. Tá ficando bom a terra, hein? Tá ficando bonita. Gente, vou deixar um like aqui no canal. Jogou um steak aí, ó. Ficou bom. Olha aí. Ai. Olha. Olha lá o Valta lá. Gradear mais um do Max Fex. Olha lá o Max Fex lá. Olha lá o Valta. Gente, já tá quase acabando esse taião aí, ó. Vai fazer outra aqui, ó. Tá ficando bonita a terra, olha. Olha aí. Olha como a terra ficando bonita. Olha aí, ó. Olha aí. A roça aqui é boa quebrando, ó. Olha lá o trator. O Valta. Cadê ele, velho? Sumiu. Olha aí, ó o Valta aí, ó. Olha o Valta, né, velho? Aqui, ó, gente, ó. Aqui, Valmete, aqui, ó. Ficou bem? Diga, eu vim cá gravar. Olha aqui, ó, gente. Acabou aqui, ó. A roça aqui acabou, ó. Olha aí. Ficou bonita a terra, hein? Acabou a terra. Olha aí, ó. Agora a gente tá indo embora, porque acabou, né? Olha aí. Olha o Valta aí, ó. Olha aí, ó. Ficou boa a terra. Olha aí, ó, gente. Ficou boa, hein? Olha aí. A terra ficou muito boa. Ficou legal o lugar, muito bem, ó. Bom dia pra todo mundo aí, ó. Hoje estou aqui em casa. Ontem nós estávamos gradiando, né, gente? Mas aí, gente, aí... Ontem lá nós acabou aquela roça que eu falei pra vocês lá, né? Aquela roça nós acabou. Agora eu tô aqui em casa no morro. Vou finalizar o vídeo aqui em casa mesmo, porque então já ficou muito grande, né? Filmei um monte de vídeo já gradiando lá que a vaca aqui, ó. Olha aí bem aqui a nossa vaca aqui, ó. Aqui, ó, como tá o nosso capim, tá bonito. Agora, ó, tá até truvejando, ó. Vai chover hoje. Aqui, ó. As vacas aqui, ó, o morro aqui em casa. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, o capim como tá. Ó, gente, ó, quero agradecer vocês pelos 800 inscritos. Gente, obrigado de coração mesmo. E é isso, tá, gente? Não tem nem palavras pra falar. Ó, gente, ó, antes era 20 inscritos, agora é 800. Olha aqui como tá o capim, ó. Deixa eu chegar mais pra cá. Fazer jogar uma orelha, né? Pra ficar bom o capim. Mas tá bonito o capim. E a chuva começou agora, a chuva, ó. Mostrar aqui pra vocês aqui. Ó, gente, aí vocês viram lá, né? O Valmet lá, que eu filmei de longe. Não cheguei perto lá, mas... Porque, então... Depois eu vou voltar lá e fazer o vídeo. Gente, ó, só comentar aí que eu vou fazer o vídeo lá. Não, não precisa comentar, não. Eu vou fazer assim mesmo. Se vocês quiserem comentar, comentem. Mas eu vou fazer assim mesmo. Olha como o capim tá bonito em casa, ó. Verdinho, ó. E o capim é muito bonito. Chuvendo demais. Tá, gente? É... Olha o mangueiro aqui, ó. Mangueiro nem mangueiro tem, mas tem uns 100 anos que o mangueiro tá aqui em casa. Aqui não. Em casa não é. Nossa terra aqui, ó. O tamanho do mangueiro, ó. O mangueiro é maior que grande. É 2. Posso colocar ali. Olha o tamanho do mangueiro, ó lá. Bem ali tem um brejo. Olha o morro aqui, ó. Olha o tamanho do morro. É grande. Gente, é isso, tá? Obrigado mesmo. Pelos 800 pessoas. Tô muito feliz mesmo. Foi ontem. É. É ontem de noite errou o vídeo. Falei amanhã. Era pra brincar ontem, né? O vídeo. Falei assim, não. Amanhã eu vou fazer o vídeo. Porque... Porque... É porque não deu tempo. Mas aí... Obrigado mesmo. Eu abençoe vocês muito. E é isso, tá? Eu vou deixar o vídeo por aqui. Pra quem gostar, tá? E nunca lhe diz o seu sonho, tá bom, gente? E agora a meta agora é mil. E, ó... Vamos ver que esse ano vai chegar a mil inscritos. Mesmo que eu posto vídeo todo dia, mano, não vai chegar. Infeliz em Deus. É isso, tá, gente? Obrigado a vocês mesmo. Cada um de vocês aí que deixa o like. Comenta aí. Escreve aí. O morro de tudo, ó. Tô bem aqui pro do morro, ó. O capim tá bonito aqui, ó. Já já me desculpem, mas... O vídeo vai ficar grande o vídeo. Esse vídeo meu aqui vai ficar grande. Ó como tá o capim aqui, ó. Tá bom esse capim, ó. Gente, ó. Quero falar pra vocês. E é isso, tá? Que eu falei lá. O vídeo cortou, mas... Deus abençoe eu e vocês aí. Obrigado a cada um de vocês. Que Deus realiza o sonho de vocês todos. E é isso, tá? E o capim tá bonito, tá? E... E logo lá vai chegar mil inscritos. Esse ano ainda. Vai ser bom demais. E é isso, tá, gente? Obrigado de coração. Então deixa o like. Escreve aí se não for inscrito. Vai ter vários de trator, de vaca, de tudo aqui. Só comentar que nós faz. Quer mandar um abraço aqui, ó. Pro Évito. Pro Francisco. Um monte de gente, ó. Pra vocês todos aí que é meu fã. Quer mandar um abraço também. Eu não sei o nome de vocês todos, mas... Vocês comentem aí, ó, mano. Tá bom? E é isso, tá? E aí, Emílio, ó. Ela tá grandona, ó. O tamanho da Emílio, ó. Tá gorda. E porra. Aí, gente, né? Eu também tenho que ir lá na casa do Juan. Ô, Juan, ó. Um abraço pra você também, ó. Um dia eu vou ir, tá? Mano, não sei a hora que eu vou ir, não. Um dia nós vai ir. Um domingo aí eu vou ir. Acho que no domingo... Nesse domingo, agora que vem, eu vou ir, tá bom? Então é isso, tá, gente? Deixa o like aí, ó. Que a Emílio tá grande. E aqui, ó. Quem manda um abraço pra Alice. Aí, ó. É a Alice, ó. Ó como a Emílio tá grande, ó. Que tá maior que eu. Deixa o like. Obrigado de coração. 800 pessoas. E é isso. Fui. Até no próximo vídeo.